O que é esse jogo? É de golfe? Calma, velho. O meu jogo fica bugado, velho. Olha, chama golfe gang, né? Eu suponho que seja, né? Tô brincando, tô brincando. De golfe? Tá aí o... Tá aí a chamada de atenção, a puxada de orelha. Ué, a gente é a gangue do golfe, a gente pode ser uma gangue de motoqueiro. Qual o problema? É verdade, qual o problema aí, ó? Fala. E se for um golfe que é o carro, não é o golfe esporte? Puta, aí sempre pegou. Você tem um golfe, por exemplo. Aí sempre pegou, aí sempre pegou. Você faz parte da golfe gang. Eu faço, eu faço parte da golfe gang. Puta, aí sempre pegou, aí só não previa, mano. Alô? Oi. Eu não consigo, eu tava... Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Alô? Eu não consigo também, não? Eu não consigo, eu consigo. Eu consigo, por quê? Alô, alô? Eu não tô com o microfone no jogo. E microfone no jogo, mano? E microfone no jogo, gente. Pelo amor de Deus, é jogo de golfe. O que tá falando, mano? Não tá falando, cara. Ô, gente. Chat, 9 e 10, cara. Minha mãe já tá... Quando ele está com o jogo aberto, ele não está conseguindo mutar. Fala todo mundo ao mesmo tempo. Calango, você precisa abrir o Discord como admin. É um problema isso daí, viu, Calango? Ih, eu vou pôr verde, hein? Ô, o jogo tem loja! Você precisa abrir o Discord como admin. Eu sou verdinho, eu sou verde. Eu sou o roxo. Tá bom. Onde que eu olho isso aí? Onde que eu olho isso aí? Muda a cor, cara. Você não vai saber quem é quem, irmão. Eu sou amarelo, eu sou amarelo. Eu sou azul, deixa eu ser azul. Eu sou o roxo, eu sou o roxo. Fala, fala. Ah, é o urublu, né, Fala? É o urublu, né, mano? Eu sou azul, eu sou azul. Azul. É uma gorra não caindo, essas bocas. Azul. O cara quebrou o pedra do cara. Um pontinho de água caindo, mano. Compram o DVD do Arito Ledo, comenta esse ritmo. Não, amor, não, mano. Põe a mochila de graça? Que mochila era de graça, mano? Fala, não compra. Caralho, é de graça. Não acredite nesses stand-up. É tudo coisa do demônio. Não faz isso. Como é que eu vou ouvir o áudio alto do Capi aqui, mano? Secreto, calma aí. Que isso, cara? Tô tentando lembrar a piada, pera aí. Eu vou lembrar, eu juro. Pau, não tenta, não. Meu Discord não tá computando o meu botão de botar o microfone. Capi! Computando. De botar o áudio. Computando. Capi. Mano, quem é que fala aqui? Computando, meu irmão. Qual é a carne que adora ir pra balada? Você é o único. Eu entendi essa sensação. Ah, tá, Capi. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Eu li o seu risadinho. Cego? Por que eu sou cego? O quê? Qual que é, mano? Por que eu sou cego? Tem mais um? Qual é a carne que adora ir pra balada? Qual, 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 conta? O bife é rolê. Ai, meu Deus do céu. Cara, às vezes o Fall, ele não sabe a hora de parar, né? O que eu fiz pra merecer? O que eu fiz pra merecer? Nossa, mano. Ele achou muito a graça. Deixa ele ter o momento dele, vai. Na moral, mano. Ele achou muita graça. Ele ficou muito feliz. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu quero ver. O cérebro do Fall é tipo... Ele já falou, cara. Ah, essa era a piada? Noooosss! Noooosss! Que maldade, 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 maldade. Mas e o Calangão? Será que ele entra hoje ainda? Beleza, consegui, consegui. Boa, Calangão. Não, não, não. Tem face? Cara, dá de uma game, Calangão. Aonde? Você não fez de propósito? Eu não fiz de propósito, eu juro. Maldoso, maldoso, maldoso. Brigou com o cara. Saudade é natural, então. Não, 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 Fall. Mas você viu, né? Eles botam a lenha na fogueira também, né, velho? Eu nem fiz de propósito e eles... É melhor botar na fogueira do que em outro lugar. Eu quero chapéu de bruxo, mano. Fica aí o recado, né, cara? É verdade, né? Tem gente que coloca garrafa, né, velho? Cara, eu tô pronto. Será que todo mundo pode clicar no botão pronto, velho? Tem um item na loja, pode dar pronto. Falta o Calangão entrar. Ah, o Calangão entrou. Vai, gente, dá pronto, vai. Vamos que compra VBuck. Usa o meu código, usa o meu código. MRFalcon3L. Não é, não. Não é esse código. Não é. Esse código não funciona mais. Hum... Já tem chapéu! Pode sacanagem. O Calangão, depois que poderia me responder o Zap? Aonde, cara? Ah, nem moral. Tá bom, obrigado, viu? Vou responder. Ah, o Calangão está comendo um frango assado aí, Calangão. Pode dar gol, dei gol. Eu nunca joguei, eu não sei jogar. Ninguém nunca jogou, cara. Ah, é verdade. Suburban ou é mouse? Mouse, mouse. Ih, os caras são tudo... Os caras são tudo padrão! Os caras são tudo padrão, que vergonha! Quem que é? Os caras são tudo padrão! Que vergonha! O maior burguês safado do mundo comprou, né? Que vergonha! O Alan é muito burguês safado, sem vergonha. Ai, passei, 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 passei. Passei. Passei mesmo, de primeira. Nossa, muito fácil, hein, gente. Achei fácil. Nossa, muito fácil, hein, gente. Bem fácil, bem fácil. Você vai só repetir o que eu falo, né? Você vai só repetir o que eu falo mesmo? Ah, é bem certo. O cara parou na quarta série. O cara parou na quarta série. E aí, o último. O cara parou na quarta série. E aí, corrida isso? É corrida isso? Olha o texto daquilo. É corrida, é corrida. É corrida, pô. É corrida, viu, rodinha? Oi, Bruninho, como é que você tá? E aí, Bruninho, como é que você tá? Porque você é ruim, mano. Ih, Capi! Por que ele passou na minha frente? Porque quanto menos, mais, né, cara? Nunca ouviu esse grupo de pagô. Opa! Menos é mais, mano. Bom, bom, Bru. Bom, Bru. Bom, Bru. Parabéns, eu, eu vou ter um ângulo de merda. Irmão, é muito longe, cara. Para, seu merda! Pira, cara. Dá pra dar outra tacada no ar, tá de sacanagem. Cara, tá de sacanagem que... Nossa! Essa daqui me pegou, essa daqui me pegou, viu? Ganhei! O Fall tá me atrapalhando esse cu de burro, mano. Bandido, bandido! Aê! Aê! Toma essa. Vai, Ala, vai com esse chifrinho. Aê! Agora entendi! Caraca, mano. Olha que eu aprendi. Você nem precisa acertar o buraco, mano. Nice, nice, nice. Essa daqui deu uma lagada pra mim. Essa daqui deu uma lagada pra mim. Ala, gastou 50 reais de skin pra passar vergonha. Cara, olha quem tem a coroinha ali. Olha quem tem a coroinha ali. Olha quem tem a coroinha ali. É, de coroa você é mesmo. Ooooooo! E ela é revertida. Ih, como assim o Capitão em primeiro? Porque eu sou bom. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Vai, cu! Você bateu! Vai, cu! Vai, cu! Eu vou morrer. Tô muito molhadinho já. Não fica molhadinho, Dino. Não perca. O vestido me atrapalhou! Não atrapalhei, não atrapalhei. Porra, na moral. Eu ia entrar se o cara não bate em mim, eu ia entrar em dois, mano. O Ala me empurrou pra dentro do buraco. Eu ia entrar em dois se não batesse em mim, mano. Putz. Vai, Dino, tá difícil aí, mano. Ô, Dino, tá pensando na vida ali, cara. Calma aí que quebrou meu cérebro aqui, cara. Olha isso, que desgraça esse negócio! Se você não quiser jogar, não é como iria jogar na direita, Dino. Ah, mano! Vai, 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 vai! Olha o que que fez desse cara, mano. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Impressionante. Isso é ruim. Vai, faze! Cara, não tem nem urso nesse jogo, hein. É sorte, cara. Vocês deram sorte, cara. Que sorte, cara. Tchau, vá, vá ou... Vamos, vá, vamos. Vamos, vá, vamos. Vamos, vá, vá, vá. Bora um bavá, bora um bavá. Bora um bavázinho? Bora um bavázinho. Bora um bavázinho. Bora um bavázinho. Bora um bavázinho. Bavázinho, brother. É legal ficar na frente dos outros aí? Tá bem bacana, viu, Fabiano? Não é o mesmo... Ah, não. Não é o mesmo, não. Tá, passei direto o cu. Eu passei direto o cu! Ah, não, eu caí. Agora ferrou. O problema tem mim? Não, passei direto o cu. Nossa, mano, olha o Alan com essa roupinha aí de... Nossa, sete de bala. Nice, 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 nice. Vamos, vamos, tamo no game. Caraca. Tamo no game, tamo no game, tamo no game, tamo no game, tamo no game. É isso aí, hein, filhinho, filhinho, filhinho. Tamo no game, 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 tamo no game. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Pô, fui pra terceiro. Ah, não, tô em segundo. Pô, o Fal ficou em primeiro. Eu sou muito ruim na largada, velho. Sempre sou precoce. Ih, o Matinho segura, hein. Passei pelo Matinho lá, tem como tem um PJ. O Verdinho, o Verdinho. O Verdinho. Verdinho, mano. E o Zerão que tá lá em Amsterdã, hein, vai fazer o que lá? Vai passear, né mano. Ah, vai, vai. Vai viajar, né? Vai viajar bastante, ó. Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah, aaaaaah, aaaaaah! Olha o cara, o cara. Oh, esse Dino, mano. Ele não faz nada, mano. O cara fala palavras... Não! O que, o quê? O quê? Não, eu acertei o Dino, eu acertei o Dino. Pooow! Joguei. Demor, esse é o bandido! Diabo, não! Tá, joguei, joguei, joguei. É, o Fal foi, o Fal foi, o Fal foi. Os caras só batem no... Caralho, eu joguei interessante, hein? É um golfe meio diferenciado. Ingrid, brilha pelo sede, Julinha, brilha pelo cibito. Alanzinho, mais gritos de ódio contra os amigos, igual ao Paz. Não, mano, eu não tô com gritos de ódio contra ninguém, hein. Nesse jogo, zero gritos de ódio. Já passei, toma então, pra ficar esperto. Eu tô muito ruim. Olha aí, olha aí, olha aí. Que devinente, irmão, que ridículo, na moral. Vai, 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 vai. Mano, tem um buzinado aqui. O VX me atrapalhou. Quem bateu em mim? Quem me atrapalhou, seus loucos? Ah, nossa senhora, vocês são ridículos, só eu que tem isso. Opa, não voltei lá pra começo. O que é isso? E aí, Alan, calma esse caraco. Não, eu porro. Broxei, foi. Fabiano, 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 Fabiano. Sai daí, sai daí, sai daí, deixa o Fabiano. Fabiano, deixa o Fabiano. Fabiano. Tá, aceito oito, eu aceito oito. Ai, vai, cu. Foi mais do que eu gostaria, mas aceito oito. O jogo não é igual o golfeet, não. Esse daqui é mais rápido. Eu fiz um tempo de voo. E aí, Cap? Joguei interessante, mano. Joguei interessante, gostoso de jogar. Amarra o tênis. Coloca no de trás, mano. Dá logo, mano. 24 segundos. Ah, ele fez a velocidade, mano. Vamos, tamo no game. Eu não ganho ponto nessa porra. Me atrapalharam, me atrapalharam, me atrapalharam. O Fabiano me atrapalhou. Ah, boa! Boa! Renata, eu tô devendo. Uau! Quase que eu fiz um one shot. Nossa, vamos embora! Eu entreguei, eu entreguei, eu entreguei. Atrapalhou, atrapalhou, óbvio. Você atrapalhou, né, irmão? Boa bolinha do ar. Porra, eu entreguei essa aqui, eu entreguei essa aqui. Agora o bagulho foi sinistro. O sol tá em quarto. Parece que eu tô em segundo, mas eu nunca pensou em quarto. Será mesmo que eu tô em quarto? Eu não subo posição nunca, eu não entendo. Ai, meu Deus. Mano, parece que o meu celular tá vibrando. Ai, meu Deus. Tá vibrando, mano, tá vibrando, mano. É a cu puta que para. É isso aí, mano. Mano, não dá, mano. Não dá uma, velho. Não, foi na medida certa. Não, você é bem gostoso, gostoso. Vamos, yes! Não, ah, velho, eu choco, eu choco. Quase passei a grade, mano. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Ah, agora azedope no frango. Não pego, não pego, não pego, não pego. Seis, 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 aceito seis, aceito seis. Seis? Não, não, não. Gain no tempo. Aceito seis, aceito seis, aceito seis. Conto o número de tacadas? Vamos, 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 vamos. Conta, conta. É tacada e tempo, Dino. Ah, eu só faço tempo. Perfect start, hein. Ah, vai, 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 vai. Aí me fudeu aqui o rolê. Alguém me fudeu. Alguém me fudeu também, gostoso. Ah, agora fudeu, agora fudeu. Ai. Não fui eu. Não, não. É muito forte, mano. Ah, essa aqui vai ser difícil. Não, 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 não. Fabiano! Fabiano, me fudeu. Nascido de Uberlândia. Não! Não! Boa! Nossa, fiz muita tacada. Ah, me empurraram, me empurraram, me empurraram, mano. Me empurraram, velho. Nem feita essa desculpinha, não. Ninguém te pegou nada, não, velho. Que pariu, mano. Isso é muita tacada, né? Impressionante, mano. André, abriá pelos dois anos. Parabéns, Fabiano, você é o popular. Eu sempre fô mal, mano. Eu fiquei em segundo no tempo, cara. Agora, agora eu fiquei em último. Eu sou bem, cara. Sabia, na coelha, velho! Acabou? O quê? O cara ganhou na última! Como que eu danço com a minha bolinha? Eu quero dançar em cima dos meus componentes. Pô, agora dá pra comprar muita coisa, hein? Os pontinhos. Dá pra comprar vários. Agora eu vou comprar meu chapéu de mago. Vou comprar meu chapéu de mago. Dá pra comprar chapéuzinho. Pronto, agora sim. Agora eu tô com a minha skin original. Calma aí que eu vou comprar coisa também. Calma aí. É legal porque é um golf mais descomprilhomissário. É, mais relax, né? Como que eu vou falar? Mochila de graça, cara. Cara, tem que comprar as pistas. Eu vou comprar. A mochila do Ala é de graça, gente. Para de falar. Nossa, cara. Para de falar. Onde que compra, gente? Ele ostentando, mano. Para de falar. Eu tô comprando roupinha. Como é? Como é? Vocês querem a pista completa? Ou só os nove, igual essa aí? Eu vou comprar um negócio que combina comigo. Não, vamos só os nove que é mais rápido, mano. Se não... Ah, eu não tenho dinheiro. Pronto, gente. Comprei uma skin que combina comigo. Vou botar random também. Ah, você não comprou um baiacu? Gente, dá para comprar pista. Não, não. Dá para comprar pista. É, eu comprei já. Acho que eu já comprei. Ah, é? Você tem dinheiro. Eu sou um EP agora. Ah, dá para comprar um Juliette. Dá ready, então. Vambora. Eu tô pronto. Calma aí, porra. Poxa, o que é bom, hein? Orelhinha de gato. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Full? O que é full? Desativa a colisão? Não, daí não tem graça, né, chat? É mó cara as coisas, mano. Gente, aconteceu um negócio comigo. Eu criei para comprar um bigode. Ah, pista? Não, vou assim só. Tô padrão, mano. Clica na loja de novo, meu primo. É lá o time Apple 100 bits. Não, mas aí abre o bigode de novo. Comprar mods? O que mods fazem? Foi escamado no jogo? Não. Caralho, esses mods. Eu não consigo comprar um bigode. Eu não tenho dinheiro, mano. Então, mano. Caralho, dá para comprar. Se o cara do servidor botar, será? Não sei. Pois é. Vamos, vamos, vamos. Eu não vou falar nada. Eu queria comprar um trem, mas não consigo. Tô ready já, tô ready. Tô ready, tô ready. Tô ready. Tô ready. Tô ready. Tô ready. Trem? Ele fez piada com o Mineiro. Ah, entendi. Ah, entendi. Piada de mau gosto, mano. Piada de mau gosto, mano. Piada com o Mineiro? Como assim, cara? É, piada com o Mineiro. É, mano. É, porque ele falou que tem trem. Ah, eu desisto. Também desisto. Eu falo mais trem que o Caralho. Olha a mensagem. Eu tô ready. Só falta o ar. Eu sou o líder, eu sou o líder. Pronto, pronto. Ai, tô calor. As pistas e os mods é só o anfitrião que falaram aqui, viu? É de neve. É só o anfitrião que compra. Mano, escorrega aqui. É, eu comprei. Mano, quem é verde também, mano? Quem que mudou a cor? Quem que copiou o meu personagem? Que eu sou o Mago Viajante. Eu sou o verdinho, mano. Quem copiou o meu Mago Viajante? Eu sou o Mago Viajante. Eu sou o Mago Viajante. Eu sou o Mago Viajante. Copiaram o meu Mago Viajante. Nossa, ele sai muito rápido, cara. Eu não tenho certeza. A bola é de neve, irmão. A bola é de neve. A pista é de neve, cara. Escorrega. Ah, Dino. Você tá impressionante aí, né? Ah, me senti, cara. Eu tô ganhando, irmão. Porque você tá chorando. É que você me travou. Olha a minha frente. Olha a minha frente. Tá bom, perdão. Inferno, cara. Caraca, Fabiano. Salvei o Vx ali, mano. Vai, vai, vai. Ah, infelizmente será que deu uma lagada? Vai, vai, vai. Será que deu uma lagada? Porque me travaram. Só me atrapalhou, só me atrapalhou. Eu? Eu? O joguinho é bom, né? Me atrapalhou, me atrapalhou. Fiquei mal nessa, tô em sexto. Eu tenho segundo, irmão. Ah, palhaçada. Marmelada isso aí, mano. Ah, mano. Passei no quebra-mola. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Agradeço. Obrigado, Fabiano. Você é lindo. Cheiroso. Ah, mano. Na moral, passei no quebra-mola. Aqui no boneco de neve. Ah lá, vesti! Mano, quem foi? Quem foi o Jiregotama que me coisou? Vamo aí. Bungino. Aiu. Vamo, Dino. Vamo, Dino. Vamo, Dino. Vamo. Meti no buraco gostoso. Vamo, Falmet também, mano. Que isso, cara? Bom sentido, cara. Essas piadas de duplo sentido sexual, é isso? De duplo sentido. Essas piadas sexuais. Oh, essa daqui eu joguei bem. Pelo menos eu tenho que subir de posição, vai. Porra, tô muito ruim, velho. Oh, a quarta eu aceito. Oh, mano, deixa eu ver, irmão. Eu dei um show, cara. Que ridículo esse jogo, na moral. Ah, eu queimi a largada. Você sempre me tacou pra trás, velho. Mas ele bateu em mim. Isso é muito forte, mano. Para, seus porra! Seus porra louca do cacete. Ah, você tá de sacanagem com a minha caralha. Puta! Mano, esse jogo, ele é muito troca. Eu botei esse jogo. Uh, gostoso! Toma! Mano, o Dino virou pro player. Ele viu o vídeo do Edu. Pô, pô. Mano, o que que tá acontecendo? Eu vim duas vezes aqui, mano. Caraca, o Dino virou pro player, mano. Será que eu joguei bem também? Joguei bem também. Mas eu não ganho ponto, porque eu jogo um monte de sacada, mano. Como é que eu te ajudei? Ah, e o Dino fica fazendo tec, 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 tec. Ah, ele fica toque, toque. Ah, daí é fácil. Daí não ganha ponto. Você tá comprando uma estratégia agora? Olha, eu tô em primeiro. Caralho, o cara tá em primeiro. O que tá embaixo, mano? Tá bom aí embaixo, mano? Ah, vá, vá, cara. Meu Deus, você é solo demais, cara. Fala muito! Não, 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 não! Fabiana! Não! Não! Cassino! Não! Cacetão, hein? Nossa, mas aqui é bem escorridadinho, né? É, gente, essa daqui vai ficar de próxima mesmo. Você deu o quezinho com óleo… Sai, Fabiano, seu cu! O quezinho fazer? O quezinho fazer? O quezinho fazer? O Fabiano é muito ladrão, cara. Cara, essa daqui deu uma lagara. Obrigado, cara. O cara me deu. Vambora. Essa daqui deu… Essa daqui… Eu usei sua cabecinha! Nossa, o Dino… Pegou minha cabecinha e foi… Essa daqui deu uma lagada. Essa daqui deu uma lagada. Essa daqui deu uma lagada. Caralho, Chato, essa daqui foi… Queizinho com a gente. Uooooooou! Barulho de cocô na água. Entendi, mano. Barulho de cocô na água. O cara falou, mano. O cara vai com os 14. Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Hoje tem sacanagem, hein? O Fabiano me importiu, o Fabiano! Mano… Eu vou te caçar, irmão! O que que é sua bola, Paulo? É um baiacu! Forra! Forra! Ou tá lagado… Ou… É, vestido. Tá lagado, vestido. Tá lagado, vestido. Que que foi esse porra? Aventando! Aventando nesse cu! Vambora, família! Me leva, me leva, me leva. Não, para, para, para. Ridículo, ridículo. Eu tô atravessando as paredes. Que que é isso? Joguei, joguei, joguei. Mano, olha o gerégotango, mano. Cara, o Fal fez em três, mano. Arremessou merda! Puta! Que parábola! Gaúga! Mano, na moral! Que que? É, o Dino agora tá… Deu uma lagada aí com o Dino, mano. Você tava indo tão bem. Nossa! Nossa! Eu odeio a minha vida, cara! Na moral, Dino! Você tava indo tão bem, cara! Eu quero mais um cu! Onde vocês chegaram, mano? O cara só tá falando do cu hoje, mano. O que aconteceu, mano? Cada duas palavras do Dino é cu agora. Tu também? Eu? O Dino com a bolinha verdinha… Mas eu sempre falei de cu, né? Então, até aí, tamo dentro do padrão, né? Eu sempre falei de cu, né? O Dino tá baixando a imagem dos verdinhos, mano. Ai, que fã de fogo! Ah, eu brochei. Eu já tô bravo já, hein? Ah lá, mano. Eu sempre tive que o cu dentro da minha boca, né, mano? Isso que é foda. Para de bater em mim! Olha o Fabiano, seu porra louca do caralho, velho! Sai, Fabiano! Oi, Fabiano! Oi, Fabiano, cara! Eu odeio isso, mano. Caraca, o Fabiano é muito tryhard, mano! Sai, cu! Olha o Cap, me atrapalhou agora, tá vendo, Cap? Minha bola bateu no Fabiano. Nossa, o Fabiano! Tá feliz agora, Cap? Aceito o 4, aceito o 4. Aceito o 4. Aceito o 4. Vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar. Tava indo tão bem. Eu tirei print sem querer, não era intenção. Eu tirei print sem querer, não era intenção. Dove, irmão! Dove, irmão! Você não tá ligado, canta comigo, hein? Dove! Não quero, mano. Eu tô com muita azar. Eu tava tão bom, cara! É, eu tô em quinto, eu tô jogando mó bem. Como é que eu tô em quinto, mano? Tô complicado, mano. Como que tá aí embaixo, Ala? Tá bom, hein? Ih, Dino, me fala aí! Ih, Karma instantâneo! Karma instantâneo! Eu queria bater um cu. Eu nunca mais falo com a Ámora. Ô, Cap, você é um merda! Um belo merda! Que isso, cara? É só um jogo de videogame, você tá ligado, né? Ah, é verdade, esqueci. Desculpa, mano. Caralho, para de me bater em porra! Filhas das putas! O Cap é muito... O cara virou carioca, mano. Filho das putas, esse cara. Ele virou carioca, mano. Filhos das putas, mano. Mentira, mentira, mentira. Canalhas! Nice, nice, nice. 9? Aceito 9, aceito 9, aceito 9. Aceito 9, aceito 9. Nossa, minha bola fudeu. Nossa, minha bola, mano. Ai, foi porque... Eu não vou falar! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Ai, mano... E aí, Cap? Tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, mano? Esse cara tem que fazer esse início de carro e jogar gol... Olha o cara que a bola do Cap faz curva, brother! Gostou da minha bola, Val? Isso aqui é jogo de filho da puta, mano. Olha aí, Rod. Vamos lá! Que risco com o vídeo também! Nada, nada. Eu tô bem, velho. Eu tô bem. Cara, acho que não é ganhável mais não, viu, mano? Eu não consigo passar do ano nunca mais, mano. O Fabiano descobriu o novo talento dele, cara. Ele tá usando alguma coisa, eu acho, mano. Vai, Fabiano. Tá usando verdinho. Tá mexido, tá mexido. Essa bola aí tá mexida. É verdade bater em mim, seus porra! Esse verdinho, Fabiano. Esse cara tá em casa, né, mano? Esse cara tá em casa, né, mano? Caralho! Ai, que merdinho! Alan matou o Dino? Eu nem matei o Dino de verde. O Fabiano, o natural, velho! Foi bem, mano! Você viu que o Alan matou o Dino, cara? Não, parece que a minha bola... A minha bola tá nascendo no vídeo. Bate em mim! Meu amor. O Fabiano fala da bola dos outros, cara, mas daí ele bate a bola dos outros. Obrigado, obrigado, obrigado! Ser porra, ser porra! Pô, eu não fiz nada, eu só deixei os cara... Obrigado, Ivaldo, obrigado. Você ficou igual uma planta na frente, é isso que você ficou... O cara me matou, mano! Parece que o escrito, ela entregou você, cara! Seranamai! Vai se vai, é bom, não. Beleza. O cara me empurrou pra lá. É, mano. Caralho, 47 ainda, mano. Não é possível que eu não vou passar o Alan. Boa! O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, os caras me sabotam! O único que sai do curso sou eu! Ah, mano... Ah não, aí me fuderam mesmo. Nossa, eu quase fiz uma play tão foda, que o meu nome ia ser foda. Eu fiz... Obrigado, meu guerreiro! Quem bateu de mim no céu aí? De nada, Fabiano, seu cagão de bosta. Caralho, ainda bem que ele é um cagão de bosta. Não, chegando. Não, isso daí é sacanagem. Isso daí é sacanagem. Vai, vai, vai! É isso! Obrigado, Alan. Tamo no game. Tamo no game. Meu cu também, mano. Meu cu também tá, mano. Vai, vai, vai! Por que eu faço tanta tacada assim, velho? Eu tenho um... Ahhhh! Boa! 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 Impressionante, mano. Em primeiro, irmão! Em primeiro! Em primeiro! Cara... Não é possível que eu não passei o cabo! Yes! Yes! Puta, o Caralho fica muito bem na gameplay. Acabou já, né? Que novo, irmão? Que novo, irmão? Tamo no pódium, tamo no pódium. Isso é o que importa. O Fabiano tá usando o Rasta de Mulher lá pra dar tacada. Eu vou mudar minha cor, né, mano? Eu vou mudar minha skin, mano. O Baiaco deu bom, mas... Eu não consigo mudar de skin, meu. O bigode tá na minha tela, eu vou ter que quitar do jogo e voltar. Porque o bigode não tá me encotando aqui. Não consigo sair da tela do bigode, mano. Eu vou comprar os mods. Eu vou comprar o bigode, que agora tem dinheiro. Pô, dá pra vocês comprar uns negocinhos ali no final, nos mods, né? Ah, o cara vazou, mano! Você colocou, mas o Alan tem que ativar, mano. Se o Alan não ativar, não tem. Ah, é? Ativa os mods aí, Alan. É, meu amor. Calma aí, deixa eu comprar mais mapa. A gente sabe jogar normal, pelo amor de Deus. Vale por você, né? Vale por você, Vix. Pelo amor de Deus, não vem desmerecer a nossa play. Eu comprei quase todos os mapas, falta um só, viu? Caraca, como assim, mano? É, eu tive que gastar todo o meu dinheiro nos mapas, mano. Eu vou guardar dinheiro pra Katana, mano. Vamos jogar, vai. Pô, praiazinha gostosa, hein? Ai, eu que dei da partida! Calma, deixa eu voltar, eu quentei na sala sem querer. É só dar join, é só dar join. Eu sou o rosa agora, hein, já que vocês roubaram a minha cor, né? Eu continuei de Baiacu. Eu sempre sou o Verdinho, hein, velho? Não, não vou discutir com você, Verdinho. Verdinho, você, né? Quem sou eu? Quem sou eu pra discutir com o meu Baiacu? Tá, eu tô pronto. Vambora, vambora, vambora. Joguinho é bom, né? Os caras estão disputando por um Verdinho, mano. Lucky Dark é o Bréplus 3. Tira o Nassauro, Bréplus Sub. Brissinha, Bréplus 21. Rafaela, Bréplus Sub. Gerson, Bréplus 26. Cuida, chat. Ah, no Sardã. Cadê? Deixa eu ver os modifiers. Ah, é realmente eu que… E aí, gente? Vamos mudar play ou nem? Eu que ativo mesmo. Capiuala, falta. Capiuala, mano. Não, vou deixar padrão. Eu sou o host, né, meus príncipes? Bora, bora, bora. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, Giuseppe, fica dura. Vai normal, né? Ah, pera. Ah, tá. Vai ser normal? Normal, normal, normal. Ê, Giuseppe. Padrão, padrão, padrão. Por quê, mano? Quer mudar o título do vídeo? Não foi normal, mano? Você tá querendo mudar o título do vídeo, né? Não, não ativei, não. Depois eu ativo, depois eu ativo. Gostaram do meu topete? Na próxima eu ativo, na próxima. Eu sou o rosa agora, hein? Vou farmar uns dinheirinhos. Prainha, hein? Prainha! Prainha cegada. Agora você comprar algum capacete que é o cabelo do Neymar do Santos. Cara, me empurraram, me empurraram. Quem foi o porrinha? Puta, caí na água. Foi você, óbvio, né? Jerigo, tango, slap de dino. Você viu, né? Fabiano, vai lá. Yes! Alguém me tirou da trajetória correta. Fui eu mesmo, precisa aprender. O Alan tentou me boicotar, mas ele se fudeu no processo. É, então foi esse tipo de coisa mesmo que aconteceu. Mas tamo no game, tamo no game, tamo no game. É assim, é assim. Aceito o 4, aceito o 4, aceito o 4, aceito o 4. Meu foi 7, mano. Que horrível de novo. 4 mais 19 dá 14. Boa, boa. Isso aí deve dar. Nossa, que lixo, lixo, lixo. Que incompetente. Calma, calma, calma. Calma que vai chegar. Obrigado, gente, me empurraram bastante. Porque quem espera sempre alcança. Não me bateram em mim, irmão, seus cânceres. Que isso? E aí, Cap? Meu Deus, velho. Que arrombado do cacete. Vamos embora. Ai, tá coçando meu braço aqui. Ai, Jeregotango. Que isso? Não, não, não. Que isso? Ridículo, ridículo. Calculando a rota aqui, Calanguá. Que ele é Botango. Cara, esse daqui lagou. Que isso? Mano, eu passei do lado do buraquinho e não contou, mano. Prainha, prainha, prainha. Puta, esse daqui lagou. Esse daqui lagou, mano. Ô, Fabiano, vamos jogar a sério agora, mano. Nossa, que loucura é esse mapa aí. É, vamos jogar bem. Caralho, vai ter que passar pelos churros bando ali. Que isso, irmão. Eu tô em último ainda, não é possível, mano. Caralho, esse daqui eu saí bem. Esse daqui... Esse cara bateu na minha bola. Esse cara bateu na minha bola. Doi, hein. Caralho, eu uso uma Azadelta! Tem que dirigir a Azadelta! Puta, grila. Eu não tava preparado pra isso. Como? Ah, tá louco. Cara, mas tá invertido, a play. Ai, velho, inverteu tudo. Me exaltei. Star Fox, mano, não! Cai na água. Ridículo, ridículo, ridículo. Inverteu os comandos! Eu não sabia que tinha Azadelta. Eu também não sabia que invertiu o comando. Era só usar o mouse. É, mas não dá pra inverter. Mas a gente tá usando o mouse, mano. É com a cabeça, José Picadura. Vocês estão vendo o José Picadura atrás, aqui? É o cabeça de piroca, mano! O que é isso, cara? O cara tá com a cabeça de piru, mano. O cara tá com a cabeça de piru, mano. Que horror! Cara, vai pra onde, Cap? Eu não sei. 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 Mano, cara! Olha essa merda da Azadelta do cu, cara! Gira o mouse, cara! Que giro mouse, mano! Esse jogo errado é realístico, mano. Ixi! Ixi, ó! Aêêê! Ajuda junto ainda! Ele vai dar NC! Ele vai dar NC! Vai acabar o tempo! Vai acabar o tempo! TNC no seu cu, né? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Cuidado! Cuidado! Caralho, mano! Vocês ainda vão terminar atrás de mim nessa merda! Pra que? Que nada! O Fabiano ficou na pontinha, cara! Como você passei o cara, mano? Rodinho atrás de mim ainda! Como, mano? Como? Ridículo! Ah, velho... Ah, vai cagar! Não acho da hora. Não é legal, não, viu? É, também não. Boa fall, boa fall. Obrigado, viu? Alguém me empurra aqui, Dino? Ah, não. Ah, não. De novo essa merda. Ah, eu já passei, irmãozinho. Ah, agora eu já entendi agora. Nossa, agora tá fácil, Easy Games. Ah, me fugi, mano. Uh, Fabiano! Ah, o que é isso? Passei! Tá bom, tá bom. Não, voltou tudo! Não, voltou tudo! Maldade, 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 maldade agora. Ih, Dino, você vai amargar a última... Caralho, essa daqui eu tinha feito a play, mano. Não, olha isso! Que coisa, irmão! Que tristeza, Dino. Que tristeza, Dino. Eu tinha feito a play... Olha! Nossa, o Jeregotango quase foi, mano. Ele salvou o Baiacu, hein? 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 Mano, que ódio, mano. É mesmo? Que ódio, mano. Mano, os caras roubaram a play. Mano, o VX veio o vídeo do Edu, mano, nesse meio tempo aí. Que isso? Que isso? Que isso, cara? Já, velho. É a Gi que tá jogando, certeza, mano. Para, não é a Gi? É a Gi, certeza! Que falso! É a Gi que tá jogando! Ah, não broxou antes do tempo! Eu vou abrir sua live? Ai, mano. Ai, que cu, mano. Ah, eu tô tentando fazer coisa que eu nem tenho capacidade. Isso que é o problema, mano. Não! É isso, Topianão! Mano, o VX é maior viciado, cara! Pô, 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 pô. Tô tentando fazer umas plays, né, mano? Mano, não é impossível isso aqui, não é impossível, não é impossível. Ó o Dino, ó o Dino! É porque é pra mim! Meu Deus, Dino! Irmão! Caralho, o cara tirou da água! O Dino fez o jeito mais errado do possível, cara. Que desgraça esse jogo, irmão! O cara fez igual o surfista, passou a agulha. Mano, lá fora. Não fez esse jogo, eu tô mal. Vai, Dino, faz igual o surfista, igual o namorado da Lilo e Stitch, mano. Passa a mão na água assim, passa a mulher da onda. Uh! Aêêêê! O rio do José Picadura, mas aí tá como ali? O José Picadura, pelo amor de Deus. É muito trouxa, mano. Mano, eu tô em parto. Sai lá! Sai aí, Fabiano, sai fora! O VX é inalcançável. Pior que acho que é inalcançável mesmo. Ô, Fabiano, porque você nem viu o… Sai cu, sai cu! O cara tá muito bravo. Ah, mano, na moral… Ah, mano, lagou, lagou meu jogo. Nossa, velho, será que eu entreguei? Ah, ventiladorzinho! Eu trombei no ventiladorzinho, mano. Ah, mano… Eu tava indo tão bem, mano. Bati, bati, bati. Que isso, Cassino da Becker, meu irmão? Que isso, hein? Que isso, hein? Três tacadas, vambora. Cassino, decisão. Robô, 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 robô. Cassino! Seu merda! Que isso, mano? Vox, mano, com três spawns. Aeee! A ver que wrecked ela, mano. O VX aprendeu, dá pra colocar os poderes agora. Foi o Caprião, caramba. Como é que eu quis ser vendo? Eu perdi pro VX em como? Foi o Caprião, foi o Caprião. Nossa, gente, na moral… Eu ganhei o primeiro. Foi em 50, mano. Não, como que eu não subi de posição de jeito nenhum, cara? Ai, tomei penalidade de punição. Aí vocês me fodem a vida, né? Caralho, 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 caralho. Ô Fabiano, seu trouxa. Trouxa é teu pai. Ai, cu! Cai na água. Vai empurrar o Fabiano. Mentira, mentira que a Árgara me pegou. Ai, contou, contou, contou. Não, bandido, ladrão, não é sério? Cara, não para de tocar Inter, foda-se. Será que estão me xingando? Eu estou gritando muito. E o carro não para de buzinar aqui, mano. É você que tá aqui, mano? Sorreu, mano. Vai embora, mano. Caraca! Eu tô jogando agora, mano. Aceito, aceito o nome. Agora eu entendi a manha do bagulho, mano. Dá pra ter sido o melhor, mas eu acerto o nome. Eu não entendi. Nossa, eu entendi. Eu compreendi, eu compreendi. Meus olhos abriram ao novo mundo. Eu odeio a minha vida. Eu nunca mais vou chorar nesse jogo. Eu nunca mais. É isso, Dino. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai, Dino. Porque você toca esse grampeador na cabeça, mano. Vou dar uma grampeada na sua cabeça, eu vou, mano. Vou louco. Cara, essa daí, infelizmente, eu ficarei em último lugar. Estou muito mal, mano. Ah, velho. Fiquei em terceiro. É, Fabiano. Acabou já? Não, ainda não. Dias de luta, dias de glória, mano. Não tem como ganhar tudo. Ganham. Caramba, esse carro, irmão. Eu bati no todo. Caramba, esse carro, irmão. Tá me atrapalhando com o CPX. E Nergume... Sacola, viu? Sai daí, sai daí, Giuseppe. Sai daí, Giuseppe. Ai, eu caí, bosta. Ô, Dino. Ô, filha da... Ah, você tá brincando. Você tá brincando que isso aconteceu, mano. É só um joguinho de videogame. Uuuuh, foi. Quem foi esse merdinha? Mano, como que eu caí no... Eu passei pelo cu. Eu passei pelo buraquinho, mano. Ah, cara. Ah, não. Ela me passou. Caralho, pau. Snipei essa daí, hein. Cara, no finalzinho, mano. Snipei, mano. Snipei, bonito, bonito. Lixo, lixo, um lixo. Olha o cabeça, ele rola. Vai, o lixo total, mano. Ai, mano. Jiu de Brea pelos três. Muito obrigado, mano. Jiu de Brea pelos quatro. Gente, estão buzinando lá fora. Vai atender lá a porta. Ih, calanço. Faz a buzina então, aí. Vai. Ó. Vai buzinar. Ai, quem mesmo? Olha lá, viu? É aqui mesmo. Que onde, irmão? Caramba, mano. Ai, eu vou lá. Pô, caralho. Boa. Boa. Opa. Boa demais, boa demais. Boa, boa. Boa, boa. Vou bem, que eu bati no zerquinha, mano. Alião. Czerquinha? Uh! Que jogada maravilhosa que eu meti, mano. Na moral. Tô louco, Dino. Tô louco. Caralho. Ganhamos porra. Cu, 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 cu. Cinco. Aceito, aceito. Que isso, Catufli. Mano, eu meti 13 shorts. Eu sou um lixo completo. Na moral. Ganhamos família. Ganhamos uma. Tô feliz. Boa Vx, parabéns. Pronto. Parou de reclamar, vamos, vamos. Tá bom, boa demais. Você pode até ter ganhado, mano, mas o senhor… É, é, vou botar a bomba. Caraca, não fiquei nem no pódium. Ah, mano. Aí tem o investido que ganhou. Ô, Gi, deixa o VX jogar agora, Gi. Fala pra ela, Paulo. Beleza, beleza. Eu quero comprar guitarra. Qual você quer comprar, mano? Extrate vários, mano. Caralho, vários. Vários é muito, né? Ah, quero extra de uma só, Gi. Agora vai ter um rastro laranja, mano. Que bom. O problema é que eu queria comprar o óculos de Mandrake. Nossa, mano, vocês são… Arco-íris eu vou ter. Como que eu dou pronto? Ah, porque não tem mapa. Eu não consigo dar pronto, velho. Ai, tu não tem mapa. Eu não quero mudar nada. Eu não quero mudar nada, eu tô feliz assim. Eu não consigo comprar o… Calma aí, deixa eu mudar o mapa. Vamos botar o assombrado, mano. Ué, porque eu não consigo sair, Gi. Ah, deu. O cara colocou na… Olha que da hora esse, mano. Ih, colisões explosivas. As bolas explodem. O cara colocou colisões explosivas, mano. Agora o bagulho vai ficar mais entendo. Ó, tem português esse jogo? Tem português esse jogo? Ai, se encostar vai explodir. Tá preparado, hein, mano. Tem português esse jogo? Tem português esse jogo? Tem português esse jogo? Tem português esse jogo? Por que você colocou explosões explosivas? Tem português esse jogo? Nossa, vai ser horrível, hein. Por quê? Porque é em português? O meu tá em inglês. Eu tô. O meu tá em inglês também, mano. É. Nossa, os caras… Cara, é só ir lá e traduzir, gente. É porque eu fiquei muito tempo no exterior fazendo intercâmbio. Aí eu não consigo mais. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ele botou mais uma ali. Ele botou uma outra depois. O que que é? Ihhh… Eu quero ir suuuu! Eu quero ir suuuu! Eu quero ir suuuu, gente. Eu não tô entendendo o vasco, mano. Tá chorando, já? Não entendi. Não, vocês… A bola fica maior! Vai crescer minha bola! É que tá em fase de crescimento. Vocês quebraram o jogo, gente. Puta, caralho! Aí foi uma bosta, sei lá. Quem teve ideia de botar coisa? Aí virou uma coisa, meu Deus. Caraca, minha bola tá gigante! A minha bola tá crescendo, cara. Tem que ir no médico. Ai, não! Caralho, como que é a bola? Eu não vou chegar lá, mano! Eu não entendi nada, véi. Olha o gerente, tá com o baracuzinho, gente! Olha o tamanho da minha bola, mano! A mãe da minha bola encheu tudo, como que é a mãe da minha bola? Caramba, mano! O cara tava com a bola gigante, mano! Pelo amor de Deus, vai no médico, mano! A minha bola tava inchada, vesti-se que era, mano! O que é isso, cara? É que absurdo! Eu não consigo passar a parte dos balões! É difícil demais! Tem um baracuzão do meu lado aqui, velho! Tem um baracuzão, não! Aaaaaah! Essa parte dos balões é muito difícil! Mano, os caras vão dar NC de novo, mano! Impressionante! Não é possível! Nossa, geragotando! Porque vocês não querem dar tacada extra nessas bandidas, por isso que é difícil! Eu não tenho lá pra trás! Mano, os caras vão dar NC! A bola tá exato de crescimento, mano! Os caras vão dar NC! Boa, boa! Vai, 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 vai! Gaffi, você tem 18 segundos, Gaffi! A minha bola quase não entra no buraco! Poxa, o cara entrou? Que hora você foi? Ele deu em DNF! Ele deu DNF! Deu DNF! Deu DNF, cara! Dedo no futebol! Como que você deu DNF? A bola do José Piccaduro tava muito grande, cara! Para de explodir! Quem foi que fez isso? Foi o Fabiano, mano. Você é um futebol? Que Fabiano! Apareceu escrito, irmão! Como não foi você, cara? Meu pai! Dino não encostou na minha bola, que ela vai explodir. Ah, encostei, peço perdão, mano. Ah, velho, olha o tamanho da minha bola, mano. Dino, não, seu porra! Foi você, cara! Isso pra caralho, não deu muito certo. Obrigado, seu futebol. Esse modo de explosão ficou muito mais explosivo, mano. É mesmo? Eu não vou nem jogar. Boa, boa, boa. Caralho! O Giuseppe tava grande, viu? A mão do mouse, mano. É muito tryhard. Viu meu bolão? Nossa, o Dino conseguiu, mas difícil, mano. Dino, mira! O Giuseppe tava num lugar que não tinha, né, cara? Não, não, Giuseppe. Não, não, Giuseppe. Não, Giuseppe. Não, não dá, mano! Caraca, Dino, vai na setinha! Dino, passa pro outro lado ali na setinha, meu irmão. Pelo amor de Deus! Que setinha, irmão! A setinha... Mano, não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Pula a rampa. Pula a rampa. Pula a rampa. Não, o cara é diferenciado. Não tenho explicação. Não, vai reto, cara! Só acelera, pra frente! Meu Deus do céu! Gente, gente, pelo amor de Deus! É só ir reto, vai reto! Vai reto! Estou me enganando! Vai reto, Dino! Não, esquece poste, vai reto! Rebate o poste! Que poste, irmão! Tem que encostar o poste, tem que encostar o poste pra ganhar. Vai pra trás, você tá indo pro lado errado! Mano, o cara não completou uma namora morada. Por que eu confio em vocês? Vocês são os traidores! Vocês são os falsos! Os mentirosos! Vai crescer o piu-piu, vai cair o piu-piu de vocês! Que isso, que isso! Crochê! Vai crescer, o pessoal não vai achar! Acabou uma de mim! Minha bola já ficou de mim aqui, VX. Obrigado, mano. Bem feito, mano. Sai, Dino! Caiu também! Eu morri também! Ai, esse dia meu! Sai voando muito, velho! Minha bola tá muito grande, cara! Meu caralho, arregalado! Ah, mano. Eu odeio essa fase, irmão! Ah, mas essa fase é ridícula! Mas não vai, essa bola! Ah, não, piroca. Boa, boa! Sete, sete aceito. Sete aceito. Não, na moral, mano, eu odeio essa fase. Aceito o sete, aceito o sete, aceito o sete. Aceito o sete. Olha o maracuzão! Pega todas as vezes que o Fal falou baiacu e corta só com o cu. E bota no cu, vai! Boa, calango! É impossível, irmão, é impossível, é impossível. Achei é boa, velho. É impossível acertar o balão, é impossível. Mano, o Dino tá nos 19 já, velho, que isso? Puta, que falabo! É impossível. Por que que às vezes dá DNF? Quando todo mundo completa, dá DNF? É que é 20 tacadas, mano. Ah, são 20 tacadas. Sai, Fabiano, sai! Por que, Fabiano? O Fabiano, você tá quase ganhando de mim, velho. Mas não pode! Ô, louco! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu sou gigante já, irmão. Morri. Quem foi, quem foi? A Fabiano não me aproveitou de mim? Ah, ele bateu de mim? Ai, ai, ai! Não! Aceito o quatro, aceito o quatro. Ah, mano. Aceito o quatro, aceito o quatro, aceito o quatro. E tem quatro, mano! Nossa, não é possível. Isso é muito ruim, mano, não é possível. Nossa, o Geregotango. Esse jogo não é a minha lacrime, cara. Ahn? Foi. Ah, não pegou, mano. É, o cara veio a um peixe que o cara não quer sair da água, mano. Impressionante nesse Baiacu aí, pelo amor de Deus, mano. Eu fui em slow motion, mano. Vocês gostaram do jogo de jogado? Cara, esse aqui veio tanto de tempo que eu fiquei preso ali no final, velho. 14 minutos, mano. Foi boa, foi boa, foi boa. Lucas, é com seis, mano. Ainda bem que eu não fui o último, pelo menos. Ufa, né? Boa, Dino. Ih, tá pau a pau, hein. Tá pau a pau, hein. Como é que tá poeira aí, vestido? Eu tocou a bomba. Me fudu! O que foi? Roubado. O que aconteceu comigo, velho? Foi o Geregotango que me matou, mano. Bate de mim, bate de mim. Apareceu escrito, irmão. Você é maluco, ó. Olha aí, que foda bateu mesmo! Bem feito, morreu ali. Mano, eu tô na merda aqui. Ai, tá. Não é possível. Sacanagem, isso. Sacanagem, isso é sacanagem. Morra, explodiu, mano! Yes! Esse cu do falo fica explodindo toda hora, que horror! Caralho! Ah não, minha bolinha de merda, cara. Olha o cubaco rolando. Eu tô com dificuldades! Agora eu me empurro mesmo, não vai alguém. Ah, mano, eu fiquei com dificuldades ali, velho. Ah, chat, deu dificuldades, mano. Olha só o tamanho da bola do Dino, mano. Gostou, Kalani? Deu dificuldades ali, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, não gostei. O Fabiano me atropassou. O Fabiano é um fanfarrão, mano. Tem que colocar aquele que, às vezes, atacado inverte. Ainda bem que tem o Dino. Mano, na moral... Mano, na moral... Indecente! Já mandou eu pra fora com o começo. É, mandaram eu pra fora no começo também. Não gostei. Nota 2. Ah, cara, é muito chato. Porra, obrigado, quem me bateu aí. Vem lá, quem foi, mano. Filha da puta! Quem foi, porra? Ué, o que aconteceu comigo? Bubou o meu game aqui. Não, você morreu. Que que é isso, irmão? Mano, o Dino tá de sacanagem. O Dino tá de sacanagem pra mim. O cara me jogou pra fora de graça! Ah, que culpa, na moral. Mano, o Fabiano não pode morrer, velho. Nossa, é o tamanho do Fabiano! Bodybuilder, filha da puta! Mano, na moral, eu odeio esse jogo. Cadê o Fabiano Bodybuilder? Eu não vi, mano. O Fabiano virou Bodybuilder, mano. Foi! Cara, eu sou um mago grandão! Ele é muito mago, ele é muito mago. Flodcap! Sai, filha da puta! Ai, eu me perdoe, ajudei! Não! Desvia de mim, mano. Que que é isso, cara? A rola tá em fase de crescimento. Cara, tá difícil essa daqui, mano. Olha o tamanho do meu mago, mano. Na moral! Meu Deus! A bola nem rebola na hora de entrar no barco. Nossa! É duas safonadas acabam forrando no túnel, velho. Você tá maluco. É duas safonadas acabam forrando. Rodrigo, brigar pelos dez vezes. Muito obrigado, mano. Live top depois de um dedo deslocado após foot. Seis meses nasceu. Eu nasci de seis meses. Rodrigo, melhoras. Opa! Opa! Rodrigo, melhoras aí, mano. Como assim, mano, o dedo deslocado? Opa, acabou não dá. Ô, o Rodrigo deslocou o dedo, cara. Respeito o Rodrigão, cara. Não, Rodrigo. Abraço! Abraço! Para de bater em mim, cara! Um minuto! Você que bateu, filha da puta, isolou eu! Todo mundo é um cocô nesse aqui. Você é um merda! Você é um merda! Ah, obrigado. Mas de bater em mim, cara. Um minuto só, mano! Caraca, eu sou profissional aqui da sua... Os caras abriram caminho pro Alan, mano. Graças a Deus! Graças a Deus, mano. Pera aí, Cap, não vai. Só que foi em oito tacadas, mano, ué. Não sei o que vocês estão falando, cara. Aí, eu fui pior que o Fabiano, não gostei. Na moral, o Willian sempre dá pro sub. O cara só desistiu, mano. Ai, velho. José Picadura. José Picadura. Ô, louco. Vai, fala que eu passei o cap. Passou nada, mano. Caralho, mas vocês dois estão competindo aí! Que mentira! Olha esse baiaco explosivo, mano. É uma compensação independente a nossa aqui, entendeu? Cara, eu tô sendo sabotado nessa porra, mano. Eu votei tudo. É, Betis. Ai, que é da puta de dinheiro, moleque do caralho! Eu fiquei sabendo ficar parado esse cú, mano. Eu tava esperando a oportunidade per... Olha, mano. Cara, é impressionante essa bosta desse jogo do caralho. Obrigado, obrigado. Cara de me explodir, brothers. Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Não. Ah, eu não tinha balão mais, mano. Eu votei tudo. Eu votei tudo. Não, o jogo trolou. Não, 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 o jogo trolou. O jogo trolou aqui também, o jogo trolou aqui também. É, trolou mesmo. A minha bola era grande demais no botão. O jogo trolou, velho. O jogo trolou, chate agora. Ô, Fabiano! Caralho, mas que galalho! Mano, não tem bola! O que eu faço aqui, cara? Ah, mano... Ah, e aí! Que loucura! Para de me explodir, seu cu de burro do caralho! O chupou o bandido, pagou o preço do caralho! Mano, eu perdi, eu perdi, eu perdi. DNA, DNA, DNA. Eu odeio esse jogo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. 17 tacadas. Nossa, eu perdi porque o jogo trolou pra caralho, velho. Mano, que doce, Fabiano! Eu tava lá na frente, velho. Eu só tenho mais uma tacada! É a última. É a última. Acabou, acabou minha tacada. Nossa, velho, Fabiano doce. Nossa, que cool! Eu tava lá na frente. Fabiano doce, Fabiano, de Smoke, across the map. Eu posso dar um tiro, não fala? Eu posso dar um tiro? Pode, pode, pode. Mano, deu três DNS aqui. Esse mapa é muito ruim. Eu já tô me resetando até lá no início. Esse jogo é bom, esse jogo é bom. Todo mundo, né, Mexi? Sem explodir! Para de me explodir, seus bostinha! Nossa, mano! Me explodiram pro além, brother. Eu já sou ruim! Alguém me explode pra frente aqui, mano, se for possível. Aqui, ó. Obrigado. Ai, Ana, vai tomando essa bola explosiva, mano. Filha da... Uh, 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 uh! Olha isso, mano! Eu já ia lá atrás, cara! Ia ser muito legal se eu fizesse isso. Ah, aceito, aceito seis, aceito seis, aceito seis. Valeu, 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 valeu! Aceito, 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 aceito. A VX. Aceito seis. Porra! Seis é bom, né? Porque se é assim, cara! Muito obrigado. Uau, passei dos 18, agora são 19, mas é mais um mês pra ser ignorada mesmo. É isso, então vocês chatearam lindo sempre. Obrigado, Ana. Eu acertei, não sei como. Não é nada, mano, às vezes, né? Sem querer, né? Essa daqui tá muito hard to call, mano. Tem que tirar a bola explosiva, é muito chato bater uma bola na outra. É, 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 é. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, o tamanho das bolsas! Nossa, mas pra mim... Mas pra mim, o ala tava gigantesco, no ala tá pequenininho. Pronto, agora eu consigo comprar o que eu queria. Pra mim tava tudo gigante. Pronto, comprei a última pista. Comprei a última pista, comprei todas as pistas. Não é tão legal. Não consigo comprar minha guitarra ainda, eu tô muito triste. Não. E não dá pra usar o bigode e o óculos. Vou comprar o rastro roxo. Esse óculos é uma merda. Passaram a perna em mim, velho. Você acha que era um Juliette ou... Eu achei que era um Juliette, mano. Você comprou também? Comprei e não consigo usar o bigode e o óculos, só um dos dois. Eu também não consigo usar o meu mar... Nossa, que merda. Brisa de outono, meu Deus. Ô, coloca o bola mola, mano. Bola mola parece um álbum. Não tem, eu não comprei. Você acha que eu tenho dinheiro pra comprar tudo? Um chapéu de mineiro! Vou usar o chapéu de mineiro! Uau! Chapéu de mineiro. Eu tô 50 conto no bagulho. Vamos, Bob Esponja. Eu tô pronto, eu tô pronto. Só tem mais um mapa depois desse, viu, eu acho. Aí a gente começa a usar mais modificador, né? Que, que... Time your shots to power down. É. Ah, sou eu, né? Tem um que tá num aviãozinho. Ah, como assim tacadas precisas. Ah, mano, Alex Brapos 16, aqui em Orlando, curtindo a lanzoca. Brisa de outono. Fala na Disney aí, velho. É a brisa, tá ligado? Ah, olha ali o... O Fabiano. Aí é outro nível, hein? Tá sempre de costas, velho. Ah, o óculos dele. Obrigado, mano. ZDG Brapos 2. Ah, tá morto. Tem ventinho esse, hein? ZDG Brapos 2. ZDG Brapos 2. Ai, o que que aconteceu com a minha... Ah, esse você tem que timear o Xota. Mano, que cu! Eu odeio, eu odeio. Como assim timear o Xota, não entendi? Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Ô seu... Ai, ai. Mano, por que que os caras tão machucando eu, mano? Tudo bem, cara. Oi, infeliz! Vamos chegar gostoso, vamos chegar gostoso. Chegamos gostoso. Aceito 6, aceito 6. Ai, cheguei. É mó brisa esse mapa aí. É, é bom, é bom. Eu aceito 10, vai, aceito 10. 10, mano. 10, é bom, 10. Geragotango, mano. Esse jogo é bom, bonitinho, né? É... Mais uma, mais uma, mais uma. Ele é simples, né? Mas é gostoso de ver. Boa, Geragotango. 10 a 10, mano. Tinha esse tacado aí, mano. Tirou toda a gráfica do game. Não gostei desse tacado, tirou toda a gráfica. É, pra vocês... Tinha do boi cotando! Ah, vai só porque estão tomando um barco. Quando o cara começa a perder, começa a reclamar. Quando tá ganhando, é bom. Ah, me poupe, né? É uma jogada perfeita, mas desse jeito é melhor nem largar, ui. Ah, me poupe-me. Vai! Vai, 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 vai. Puta! Ô, essa tacada aqui é uma merda, hein? Quem que escolheu essa tacada aqui, mano? Vai direto comigo, seu Geragotango. Oi, quem? Ô, louco! Filha da puta! É impossível chegar lá. Esse jogo tá muito melhor assim, cara. Nossa! É impossível chegar lá. É impossível. Quem escolheu essa tacada aí, mano? Todo mundo conseguiu, mano. Essa tacada é muito boa, cara. Todo mundo não quer. Minha mãe falou que eu não sou todo mundo, tá? Então você me respeita, tá, mano? Tá louco? Botou a mãe no meio, não deixava, hein? Caraca, mano. Aí é fogo, hein? Eu não deixava, hein? Eu não deixava, hein, Dino? Ah, mano. Quem falou da mãe, mano? Tinha vinho, hein? Tinha vinho, hein? Tinha vinho. Pelo menos vou passar um aqui agora, ó. Olha lá, passei, ó. Caralho! Caralho! O que que rolou, Lola? Os caras tão tryhardando, jogando pra ganhar. É bem melhor assim, com essa tacada aí, diferenciada. Aí, spookteei, spookteei, spookteei na Axe. Ele spookteou, mano. Como que isso aconteceu? Como que eu perdi velocidade pra caralho? Olha o Lola, olha que delinquente! Puta, puta, puta! Como? Goiá, goiá. Oito, oito. Tá bom sim, tá bom. Oito, irmão, oito! Por que oito, cara? Oito foi bom, Dino. Oito é bom, oito é bom. Oito é bom, oito é bom. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. E definitivamente não é, não é. Jesus virá por um ano, mano. Rodrigo virá por 100 bits. Fui rápido, pelo menos. Falei seis meses, mas eram dez. Quase um ano. Obrigado, Rodrigo. Valeu pelos dez, mano. Falei seis também. Eu nem vi se era dez ou seis, mano. Só li sua mensagem. Ah, pedrinha, mano. Ah, VX. Ah, me poupe. Ah, bate em mim aí. Obrigado, Jerigo Tango. Bate em mim aí, de novo. Você só briga comigo. Eu já passei de você, ô. Toma! Toma, então. Toma essa daqui. Toma essa daqui. Oxe, não me batem, seus coura. Filha da puta. Obrigado. Ah, não. Vai cair, Fabiano. Vai cair. Ai, que cara. Não, não me bateram em mim, mano. Ah, Fabiano. Eu nem achei que eu fiz, mano. Sete, setinho. Cara, o Dino fez em sete com um milagre. Eu também fiz com sete, que você também fez, cara. Mas é que você nem sabe. Do nada, você apareceu ali. Irmão, eu fiz em sete sem querer. Cara, virado, mano. Essa daí deu uma lagada, o Cabio vai cair. Obrigado, Cabio. Cara, eu tô com 19 ainda, tô com 19 ainda. Turma, como? 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 Não, ladrão, 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 ladrão. Ah, iniciou, velho. Olha, os caras já bateram no meu pau aqui, já. Ah, isso que é foda, né, Cabio? É o quê? Ah, velho… Não, seus caralho, me sapugaram na… Ah, balão! Ah, na moral. Isso é Fabioz! Ah, voltei, mano. Voltei, 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 voltei. Tá boado, mano. Tá boado aqui, mano. É impossível! É impossível acertar isso aqui. Tem que ser ágil, Dino. Tem que ser ágil, Dino. Ah, irmão, eu odeio. Reflexo do Fortnite. Bora, Fabiano! Foi! Obrigado! Em oito! Eu te odeio! Em oito tacadas! Fiquei em primeiro lugar! Meu nome é Mr. Fire! Vambora, 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 vambora. Eu ajudei o Alan ainda, não acredito nisso, cara. Me ajudou, Capi. Obrigado, viu? Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Esse bicho está super veloz. Agradeço. Fodindo, tem que vir. Fazer com menos tacadas. Vocês viram o nome desse mapa? Eu já vi esse mapa. O cara meteu um vinho de tacada, mano. Ah, eu fiz, cara. Mas eu fiz, tá, mano? Hum... Não! Como assim? Falta em segundo, mano. Foi mó ruim. Caralho, Fal. Grátis. O cara só... Obrigado, gente. Com todo respeito, Fal. Com todo respeito, mano. Que isso, cara? Os resultados não dizem, não é isso. Bate na minha bundinha aqui. Bate na minha bundinha, mano. Ah, na moral, mano. Ninguém pra bater na minha bundinha, mano. Ah, nem fuderam. Eu não gostei desse negócio. Ai, ô! Dono da bola! Ai! Eu fui torto. Eu fui torto. Não pode torto. Eu fui torto. Hum... Eu meti muito torto, mano. Eu fui torto de novo. Sabe por que tá nisso? Eu acredito. É o c... É o c... Tá certo, irmão. Como? Salvei, salvei. Se alguém puder bater em mim aqui, obrigado. Aceito o set. Aceito o set. Aceito o set. Aceito o set. O set tá bom. Não tem necessidade de xingar. Estamos no game. Vamos que ir, vamos. Aceito o 14. 14, aceito o 14. 14 é um bom número, bonito. Boa, Dino. 14 é bom, pelo menos terminou. Isso é o que importa, né? É, mano. Olha o Faw aí. Olha o Faw aí, ó. Brilhando muito. É, o Faw... O Faw tá... Cara, mas eu não tenho culpa. O Dino me sabotou, mano. Eu tô quietinho, cara. Eu tô quietinho, cara. Não tô fazendo nada, irmão. Nem fui eu. É o Verdinho, cara. É o Verdinho, é o Fabiano. Agora tá confundindo, cara. Fabiano! Meu Deus. Você me pegou de novo, desgraçado. É, porque eu te amo, cara. Vambora. Isso. Eu também te amo. Ah, olha lá o que eu fiz comigo mesmo, cara. Ai! Oh, no... Nãããão! Aceito o set. Aceito o set. Estamos no game com o set. Fácil. Ai, Gisele! Nove! 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 É isso! Estamos no game, chat. Oi, João Gé... Por que eu não posso ganhar, Faw? Fala pra mim. Eu já ganhei. Ih! Fala. Opa, mano. Já subiu pra cabeça, já. Nossa... O cara não quer deixar ninguém ganhar. Só eles podem ganhar, mano. Nunca vi isso. Nossa, o VX me mandou lá pra... Buca. Brochei, eu brochei, eu brochei. Eu brochei, eu brochei. Alguém me empurra? Obrigado, gente. Obrigado, obrigado pela empurrada. Obrigado pela empurrada. Tô indo, tô indo, galera. Me empurra aí, me empurra aí. Me empurra! Aspirina de... Meu Deus. Eu tô indo aqui na moral, Cap. Tô indo na moral, hein. Ô, Cap. Puta que palavra, ó. Nossa, que ódio, irmão. Na moral, esse jogo. Lagou tudo, lagou tudo. Cara, essa parte aqui tá... Lagou tudo, cara. Lagou tudo. Opa, brigado, viu? Quem me empurrou. Lagou tudo, cara. Olhe, não. Fabiano, pelo amor de Deus. Eu vou aceitar 10. Eu vou aceitar 10. O Fabiano tá dormindo na Play, mano. Eu vou aceitar 10. Eu vou aceitar 10. Eu vou aceitar 10. Tamo no game ainda com 10. Tamo no game ainda com 10. Tamo no game. 11, 11, 11. Bugou, cara. É que... Vai dar três pontos pro pai. Vai, Dino. Vai, que a perra é, que a perra é. Um, é um. Eu nem em segundo fiquei. Meu objetivo é ficar na frente do Dino, mano. Ah, mas até aí, né? Eu não entendi, mano. Até aí, né, mano? Esse é o meu objetivo também, né, mano? É aí. Tá vendo? O time inteiro foca. Ai, cadê o buraco? Que time é teu, Dino? Ai, mano, nem te falo, mano. Sai da frente. Obrigado. Oi, gordinho. Obrigado. Nossa, eu passei suave, mano. Obrigado. Uuuuh. Uuuuh. Ai, curra a bug! Cala a bug também, mano. Nossa. Essa é tão boa a minha jogada, mano. Olha isso, jogada primorosa, mano. Eu quero ir lá embaixo, meu cu. Se eu voltar tudo, eu vou ficar porra. Eu já vou, já vou, Nenê. Calma aí, só um minuto. Nossa, alguém me bugou ali. Oi, meu amor. Calma aí, Nenê. Ah, não. Oi. Giuseppe, tem que ficar na terra firme, mano. Não pode nadar, cara. Não! Tá bom, tá bom. Ah, já ganhei, né, mano? Very nice, very nice. Vambora. Vambora. Tá bom, chat, a gente ganhei. Eu espero. Pelo amor de Deus. Aceita o doze, né? Não, não. Eu quero ficar pelo menos na fotinha do pódio. 100%, 100%, 100%, 100%. Tem uma lagada ali naquela, mas... Tá com pre-cad, mano. Tá com pre-cad. Ô, Cap, você não tinha gostado desse modo aí, não? Eu gosto quando você fica cap, mano. Esse modo aí tem que comprar, mano. Tem que comprar 10 mil beats aqui no meu canal, mano. Toma. O que que é 10 mil beats? O cenário, velho. O que? Marceneiro. Caralho, mano. Na moral, velho. Aê, o cara só mexe com um pau de qualidade, mano. Vambora, mano. É mentira, tá, chat. Não compra 10 mil beats que eu não vou ficar quieto, não. Eu vou ficar atrás do Dino. Yes! Yes! Eu vou te ganhar aqui mesmo, eu acho. Bom, tamo no game. Tamo no game. Tamo no game. O maguinho, o bruxo com a bola. Eu fiquei em segundo. Ah, não, mano. A bola parece o ET do Lilo Steach, mano. Bota o Dinho Inverteu o Mouse. Bota o Dinho Inverteu o Mouse. Saideira, saideira, saideira. Saideira? É o último mapa. Saideira, tá mó tarde já. Tira a tacada com passada. Tira a tacada com passada. Mas tá mó boa essa tacada com passada. Não, tira isso. Tira, tira, tá muito ruim, cara. Os caras perdem, falam que tá ruim. Ganham, falam que tá bom. Eu não entendo, mano. Eu não entendo, mano. Deixa eu comprar aqui alguma interação aqui. Deixa eu ver o que eu posso gastar. Compra aí, ó. Compra aí o Hubermise. Eu ainda não quero comprar minha guitarra. Tô muito triste, cara. Quanto custa essa guitarra, mano? 599. Porra! É muito caro, mano. Que isso? Compra o Energized. Compra o Resort Alpino. O dinheiro é meu, como que eu quiser, galera. Beleza? Caralho, olha que grosso, mano. Toma, toma. Cara, metidos. Metidos. Coloca o Cockpit. Cockpit. Vai, vambora, vambora, vambora. Tá escrito ali, cara. O que é esse Cockpit, mano? Soft Cockpit Can. Que isso, mano? Nossa, que... Não, mas a gente não havia bola. Por que você colocou confusão? Ô, bandido, você colocou essa confusão aí? Eu tô vendo essa confusão. Balls shot backwards every other shot. Algumas vezes elas vão pra trás. Nossa, vai ser horrível. Dentro da bola, a câmera dentro da bola? Não, algumas vezes não. Ai, aceita isso daí, aceita isso daí. Vai logo, cara. Caraca, o cara quer... Ô, cara, você quer jogar golfe real? Compre um taco e vai num campo aí, mano. Aqui é um jogo de computador, velho. Vamos se divertir. Vai ficar reclamando. É, mano, os caras querem jogar golfe real, mano. Compre o jogo MLB de golfe, sei lá, mano. Ah, me foco, mano. Pelo amor de Deus, mano. Quer jogar golfe, compra um taco e vai pro campo, mano. Cava um buraco na terra e enfia a bola, mano. Pelo amor de Deus, vai jogar de... Ué, cadê o Cockpit? É, ai, tá Cockpit mesmo. Caralho, tá em primeira pessoa. Que incrível, isso é muito bom. Essa não pode ser a saideira, não é possível. Eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar. Eu vou vomitar, eu vou vomitar 100%, eu vou vomitar 100%. A bola foi pra trás, mano, na moral. Cara, eu fui fazer isso! Que ridículo! É impossível! É impossível passar, velho. Eu fui pra trás, cara! Eles sempre vai um pra frente e um pra trás. Gente, a bola foi pra trás de novo! E a bola foi pra trás de novo, não é possível. Cara, não dá pra encher! Qual é, ladrão? Ah, mano, não dá. Não dá pra ir pra frente, galera. Não dá pra ir pra frente, eu não consegui pra frente. Não, não. Eu não fico passando o pulo, cara. Cara, eu não sei onde é que eu tenho que ir! Não dá pra pular pra frente. Mano, o que que tá acontecendo na minha vida? Vamos! Eu gostei desse modo, viu? Gostei desse modo. Eu não quero mais, eu não quero mais. Gostou nesse modo, mano. Eu não quero mais pra onde vai, mano. Eu vou dar o atifo 4, eu vou dar o atifo 4. Nossa, gente, na moral, velho, vocês são muito dramáticos. Eu vou dar o atifo 4, eu vou dar o atifo 4. Não dá, não dá, não dá. Acabou, eu perdi. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Gente, não tem segredo. É que vocês têm que pensar. É difícil pensar. Você… Aaaaaaah! É claro, cara! O cristalzinho, o cristalzinho! Você passou de sorte, cara! Silvio Santos, tá bom? Você passou de sorte, irmão? O Silvio Santos One Piece? Passei com 19! Ah, mano. O cara viu. O cara… É lógico que eu assisti, né, Dino. Vocês sabem, né, mano? Mano, eu caí numa pista aleatória aqui. Eu tive que fazer o review, né? Não é aleatória, tá certo. É que tá em primeira pessoa, não dá pra encher. Os caras não completaram! Ninguém completou! É todo mundo vírgula, né? Eu tenho terceiro, vambora! Todo mundo vírgula, né? Ai, eu sou o Fabiano. Ai, eu sou o Fabiano. Mano, a tacada pra trás é maldade. A tacada pra trás é maldade, na moral. Eu vou na parede porque eu não consigo ver a porra da pista, mano. Por favor, vai, vai, por favor. Mano, a tacada pra trás é muita maldade, na moral, mano. O Giuseppe, eu te odeio, maluco! Cala a boca, Fabiano, cala a boca! Hum… Ai, cu, bosta, cu. Eu não sei onde eu tenho que ir aqui, porque não dá pra ver. Eu vou chorar, velho, eu vou chorar. Vou pra trás, vou pra ver o X, mano. Tá difícil pra todo mundo. Mano, essa bola pra trás, eu vou ter um… Um, um no cu! Cara, será que tá difícil com a bola pra trás mesmo? Ah, é mesmo? Nossa, que beijo, né? Ô, Xará! Agora vai, agora vai. Xará não tem nenhum alo de fango. Eu te odeio, moleque! Na moral, mano… Mano, essa bola pra trás é o pior. A bola em primeira pessoa é ruim. Mas a pra trás é maldade, é maldade. É pura maldade, mano. É da hora, mano. É o Coringa, mano, essa bola pra trás, mano. Pô, a bola pra trás me salvou, cara! Você não fala mal da bola pra trás, não! Vamoooou! Não, cara, beijo! Você não fala mal da bola pra trás, não, cara! Porra, fiz 19, mano. Eu fiz 19 shorts e tava demorando. Cara, foi difícil ali, eu não vou mentir, mano. Mano, pelo amor de Deus, cara! Mano, estar em primeira pessoa deixa a bola pra trás mais difícil. É, então, tá muito foda isso, tá muito da hora. Não, não é possível. Isso tá mais divertido, eu acho. Nossa, mano, a diferença de palmito do Giuseppe Cadura, mano. Morte súbita, mano. É um ridículo, ridículo. Ridículo! Ridículo. Eu já entendi. Aê, Capri! Chupa meu tênis, vamos! Que tênis, cara! Não vejo, porque eu tô de tênis, cara! Não vejo, não vejo, não vejo! Acordei minha vida. Eu vou fazer as play agora. Nossa! Mano! Essa bola pra trás metiu, tá muito. Meu Deus, eu fusei a bola pra trás sem querer, eu voltei o mapa inteiro! E eu não sei pra onde eu tô aqui, ai! Ah, mano, esse foda é a primeira pessoa que fode tudo, cara. Eu não sei onde eu vou, eu não sei onde eu vou. A primeira pessoa que fode tudo, cara. Você não é a segunda, cara. Às vezes é a segunda, mano, depende, cara. Mano, eu tô com a minha bola, não tá muito rápida, mano. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Ah, tamo no game, tamo no game, tamo no game. Tá no todo, cara, vou no mitar, sério. Ah, mas nem fudendo que eu meti essa, mano. Meteu essa? Oxi, ai! Mano, fudeu! A merda da... Cara, quem que inventou a bola pra trás? Nossa, mano! Nossa, mano! Que fagulo de arrumado! Com a bola pra trás, esse é impossível, viu? Vai ser impossível mesmo! Vai ser impossível com a bola pra trás, esse! Não, 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 não. Mano, esse vai ser impossível com a bola pra trás. Eu budei tudo, eu budei muito. Nossa, vai tomar... Todo mundo vai dar ND, todo mundo vai dar ND. Vai ser ótimo, vai, vai, vai. Esse vai mesmo, esse vai mesmo. Não, você não dá bola pra trás, porque você vira pra trás, pra dar tacada pra trás, daí o avião volta pra trás. Não tem como! Ai, você tá pra frente, você tá pra frente! E o avião tá virando a câmera! Eu passeiii! Você é muito sujo! Espera um pouquinho, espera um pouquinho! Joga, espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Cara, eu joguei pra caralho! Quem tá fazendo isso, cara, meu Deus do céu! Joguei pra caralho! Todo mundo deu um DNF, cara, o que você tá falando aí? Eu não! Você é ladrão, né? Eu vi o que você tava fazendo, cara, eu vi! Na moral, cara, por que comigo? Que isso? Desculpa! Vai, Jeregotengo! Nossa, velho, eu tô... Ah, olha aqui que o Jeregotengo... Nossa, esse daqui vai ser difícil, viu? Imagina, só esse, né, mano? Oxi! Ai, a bola foi pra trás! Ai, pra onde que eu tô? É pra lá ou pra cá? Pra onde que é, Fabiano? Eu sei, cara. Eu tô confundindo, quando eu acho que ela tá caindo pra frente, ela vai pra trás. Depois ela vai pra trás, ela vai pra frente. É pra trás agora, Fabiano. Ah, não vai, velho. Fabiano, eu não tenho ideia que tá acontecendo, Fabiano, me ajuda. Ah, não é, mano. Eu odeio todo mundo, Fabiano, porque não era assim comigo, mano. Ai, cara! É que eu tô desumido agora. Ai, eu bati o calcanhar, tá doendo muito, né? Deu errado. Yes, baby! Thank you! Nossa, o cara tá em 2010, mano, né? Boa! Ufa, vambora! O cara é o Martin McFly, mano! Ah, papai! Consegui em 14, mano! Consegui em 14, mano! Nossa, eu vou ter um negócio aqui, mano! Milano, obrigado pra você, então, pro Adrien. Biel, obrigado pro Sam, Marcelo, obrigado pra você. Eu tô muito obrigado, velho. Só que ele perdeu, eu não aguento nada. O cérebro, o cérebro. O cérebro? Dá pra dizer pra aquele ETzinho do Ben 10? Não! A minha bola não para, perdi, acabou. Não dá, cara, não dá, não dá. Eu derretei o meu cérebro, cara. Ah, o Fabiano fala pro Guaito, mano. Ai, mano. Ixi! Que isso? Você me passou, mano. É muita humilhação, mano. É muita humilhação, cara. Cara, quem que teve a ideia de botar em primeira pessoa, velho? Não. A bola ao contrário, cara. Me derreteu, mano. Me derreteu o meu cérebro. Não. É possível que eu voltei pro começo. Me derreteu o meu cérebro. Eu oficialmente te odeio. Por que, cara, esse aqui bateu em mim, brother? Voltei tudo. Filha da puta, o que é um desgramado com arco-íris? Teu cu. Isso, cara. Nossa, mano. Ai, Dino, cara, que raiva de você, cara. Irmão, eu tô parado, meu print. Eu não fiz nada, cara. Aceito, 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 aceito. Ai, Cap, eu tô com danada. Nossa, eu tô com raiva. Eu queria comer até essa macarrão. O Verstiz arremessou uma merda gigantesca. Não, mas foi muito gigante, mano. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô voltando tudo. Eu tava na frente, eu tava no começo da pista, velho. Ok, ok. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Mano, cara, embeçou muita merda, velho. Com isso, cara, eu nem fiz nada, velho. Ô, filha da puta! Ó, Fabiano, tá difícil, hein, Fabiano? Ah, o catavento bateu em mim. Tem catavento aqui? Não acredito. Ah, velho, na moral, eu voltei a pista inteira, mas... Por que ele colocou essa pista? Porque quando eu achei que tava pra frente, tava pra trás. E aí eu virava pra trás, só que eu ia pra frente. Muito legal, mano, na moral, velho. Ai, passei. Eu não acredito, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Ai, que delícia. Olha, cara, olha aqui, para de mim. Nossa, ele não vai conseguir. Ele não vai, ele vai, ele vai. Você não vai conseguir, filho. Ai, gente, meu parabéns, meu. Mano, o Dino ainda não entendeu como funciona, eu tô impressionante. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Além da minha capacidade humana, mano. Tá além da minha capacidade humana. Eu me recusei. Parabéns, parabéns, Fabiano. Vocês me fuderam tudo. Obrigado. Obrigado, Alan, pelo topo. Porra, mano, eu dei uma sabugada no Dino ali que... Ah, mano. Cocô. Vai pra frente? Era pra frente. Era pra trás. Mano, que eu dei esse jogo. Eu absolutamente... Era pra trás. Cap, me taca na parede e me chama de macarronada com maionese. Vai, vamos logo. Quem taca macarronada na Jarede, mano? Que história é essa aí, mano? Que história é essa aí, mano? Vocês ouviram o vlog do Clap? Eu não sei onde é que eu tô. Assiste o vlog do Clap e vocês vão entender a piada, mano. Assiste aí, ó. Tô fazendo bastante propaganda aqui. É mó bom o vlog do Clap, mano. É bom mesmo. Aqui fica recomendando os vlogs, mano. É mó bom, mano. Tinalize! Puta merda, que raiva! Ah, tem outro caminho. Do Clop. Do Clop. Mano, eu ia acertar, cara. Eu ia ganhar, mano. Não! Não! Ah, você tá de sacanagem. Oh, yes. Nem sei como que eu fiz isso. Eu ia ganhar de todos vocês. Puta que par... Mano. Essa daqui foi... Essa daqui foi... Essa daqui foi... Essa daqui foi maldade. Essa daqui foi... Essa daqui tá lagando. Essa daqui foi maldade demais, mano. É bom, né? Bom. Vai lá, vai lá. Não, essa daqui foi maldade. Essa daqui foi maldade. Essa daqui foi maldade. Essa daqui foi maldade. Eu só tenho uma xota, mano. Tá nervoso? Eu voltei tudo. Eu voltei tudo. Eu voltei tudo. Vou lá, vou lá, vou lá. Ih, dedinho no flipo, mano. Cadubre, eu falo 6. Não é pra frente ou pra trás, eu não. Não é pra frente ou pra trás. Cara, é que eu confundi um lado, infelizmente, mano. Era pra frente. Dedinho no flipo. Pra trás? Odino, quando for a batida pra trás, você vira o mouse, cara. Não, não, você vira o mouse, cara. Eu não consigo, cara. Ai, mano, namorão. Toma, Capi, Giuseppe. Você vai tomar ainda, Fabiano. É, Fabiano, você vai deixar o cara falar assim de você? Mano, porque toda vez que eu fico pra trás, vocês são muito indecentes. Excelente. Nossa, mano. Falei mesmo, Fabiano. Eu não gosto desse Fabiano aí, não. Ah, você tá de sacanagem. Eu voltei pro começo, mano. Eu voltei tudo por causa do rola-rola. Eu tô indo pra que lado? É tudo errado, mano. A parte do balão. É top 10 piores por causa da minha vida, mano. É fácil assim. Nossa, velho, na moral… Mano, eu voltei pro início. Não, essa parte do balão… Não tem como. Não tem como, é impossível. Você tem que ser um ninja, irmão. Ah, quem que me atrapalhou, mano? O ninja da KGB pra passar dessa parte aqui, mano. Eu não sabia? Me dá a mão aqui, cara. Eu consigo, cara. Essa bola bate… É muito rápido, muito ligeiro. É pra frente e pra trás agora. Eu não sei, vou tentar que é pra trás. Eu sei que eu tô tentando dar um quick stop no Coffee Dude. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho que girar pra um lado… Eu esqueci que era pra trás, mano. Ah, morri. Tem que ser um ninja, um ninja, um ninja. Eu esqueci que era pra trás, mano. Eu odeio. Ah, mano… Quem foi que fez isso moral? O ninja da foda, cara. O joguinho… Mano, o joguinho tava tão leve, tá ligado? Descontraído, relaxado… Cara, tava indo tão bem, chate. Que namorado… Sei lá, mano. Elias Viapilus 26. Não é assim pra gente ver, cara. Eu errei o lado, esqueci. Não bato, não bato, não bato. Rabada? É rabanada, cara. Lagou, hein? Lagou, hein? Tá lagado, hein? Nossa, velho… Mano, o Fabiano foi pro meio da pista, voltou pro começo, encontrou o Jeregotango lá. Tá no começo da pista, voltou e ainda conseguiu dar a volta por cima. O Jeregotango, mano, você vai… Quanto tempo você vai demorar aí, Jeregotango? Vai acabar o tempo, viu? Tá difícil, mano. É impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Nossa, eu só tomei no cu. Nossa, o Fabiano… Ó, vou ficar no pódio! Uh… Oh my god. O que o Walla ganhou, mano? Ganhei o quê, cara? Eu nem completei. Você tá em terceiro, irmão. Ah, mas daí é skill, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não, era pra trás. Ah, era pra trás! Que ódio, eu votei tudo, mano. Ah, mano… Ah, passei? Pra onde eu tenho que ir? Eu não sei. Ah, não. Aí é sacanagem, aí é sacanagem, aí é sacanagem. É pra frente ou pra trás? Acho que é pra trás. Vem lá, mano. Ai, bateu em mim! É o Fabiano, mano. Ô, louco. Ô, o Ala batendo em mim também, mano. Você é atrapalhado, né, Ala? Você bateu em mim, mano. Oi, neném. Mano, eu fui parar no Além… Aoi. Além do horizonte… Ah, não! Sai voante! Oi? Onde eu falo… Consegue ganhar… Ah, meu Deus! Onde eu tô? Você está? Ah, eu tentei ousadia e alegria, não deu certo. Tiques! Absolutamente odeio todos os envolvidos nessa noite, tá? Ai, nossa, na moral, mano. Ahn… O quê? É impossível! É impossível o que tá acontecendo! Perdi, perdi. Tá bom, vou aceitar. Vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar, vou aceitar. Cara, o VX tem que ser nerfado, brother. Vou aceitar, vou aceitar. Meu Deus! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lógico que contou, cara. 10 e meia. Lógico que contou. Lógico que contou. Paralho, é o Fabiano, ô Fabiano! Lógico que contou. É possível que eu tomei DNF na última… Mano, não, essa saideira não valeu. Lógico que valeu, 100%. Contou o ódio, todo o ódio ainda. É, o pódio… O pódio não muda mais, o pódio não muda mais, o pódio não muda mais. Ah… Ah, se muda. Mais uma. Eu achei que era 8. Eu vou estragar o seu jogo, mano. Não tem como, cara. Não, demorei demais. Não consigo nem alcançar o Alan, mano. Ai, bosta. Eu não sei onde é que eu tô indo. Nossa, é muito hardcore! Nossa… Não, essa daqui acabou. Essa daqui acabou. Mano, onde é que tem que ir, cara? Onde é que tem que ir? Nossa, mano, isso aqui é difícil. Mano, a casa invertida em primeira pessoa é o fim, velho. Ah, o que quem fez? Não tô entendendo onde é que eu tenho que ir? Nossa… Tem que bater no balão e bater pra trás, mano. Lembra? Lembra? Não lembra, né, mano? Lembra de quê? De onde? Eu voltei pro começo do mapa. Eu voltei pro começo do mapa. Não, nem fudendo que vai voltar tudo. Eu voltei… Eu voltei pro começo do mapa. Eu voltei pro começo do mapa. Completei, completei. Caralho, caralho. Caralho, joguei, hein, chat. Joguei pra caralho. Mano, você… Nossa, essa daqui eu dei uma aula! Parabéns, Alan. Parabéns, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem quiser fazer meu uso, cara. Você é um X-Man, né, mano? Você é um X-Man? Você… Eu sou o Ciclope. Professor Xavier tá aí, mano? Ciclope, é. Não tem como compreender essa bosta desse negócio de merda. Cara, o cara é o próprio… Não vou falar nada, mano. Não é… Não é a resposta… Ah, mano. Não é às vezes vai pra trás. É sempre vai pra trás, mano. É uma vez sim, uma vez não, né, meu príncipe? Ah, mano… Caraca, você fala de mim. Eu só percebi isso agora, cara. Vocês não perceberam, cara, o que eu quis dizer, mano. Cara, porque se é uma vez sim, uma vez não, então ela não é às vezes. Ah, nem fuder. Eu morri, eu perdi, eu perdi. Eu perdi. Morde súbita. Caralho… Ainda tem o Fabius! Vai, Fabius! Vai, Fabius! Vai, Fabius! Ih, o Fabius não deu, não deu. Não deu, baby! Não, eu perdi no final. Não, eu perdi no final. Caraca, só o Alan completou. É o Hacker, não é o Hacker. Bate pra mim. Não pode, foda-se. Segundão! Cara! Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Pô, é que eu entreguei algumas ali, né? Olha o coroazinho na minha fotinha, mano. Ali, ó. Nossa, mano. Ficou certinho, mano. Bom, GG, gente. Depois jogaremos mais. O jogo é muito bom. O jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom. Apesar de você ter acabado com a minha mente, é bom. Eu não sei as pistas se dá pra… Só tem essas pistas. Pera, pera, que o Cap vai comprar a guitarra dele, mano. O mapa da comunidade, mano. Ah, tem também. Mas é que as pistas tem vários modos. Tem o modo full, o modo back, sei lá, mano. Modo back? É, mano. Back, tem o front 9, o back 9 e o full 18. Eu não sei o que muda, porque eu não sou golfeira, né? Ah, são espelhados. Será que é espelhado? Será que é espelhado? Foi o full 18 aí, então. Vou botar, ó. Se liga aí, ó. Botei. Vai demorar demais. É, o cara tá louco. O cara é muito. O cara não entendi. O cara é mole. O cara não entendi. O cara tá achando mole. O cara é muito falso, mano. O cara é mole. Ele quis dizer que GG, caramba. GG, gente. Eu realmente tava esperando jogar, tá? Eu acreditei em você. 10 e meia, vocês são loucos. Hoje não vai jogar mais uma. Acreditei em você. Claro que não, né, Cap? Eu parei de gravar já, velho. É, eu também, mano. Caiu, 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 caiu. Tá boa tarde, mano. Já são 11 agora, hein? 11 o quê? 11 o quê? 11 o quê? Não é óbvio. Gilgo Brápilos 29. Chat, chat não. Gente, boa tarde. Chat. Boa noite. Chat! Chat, chat, gente. Falei errado, mano. Com chat, eu falo depois. Tá liberada, tá liberada, tá liberada. Ficar acordar até tão tarde assim. Beijinhos, foi bom. Tirando o jogo do Pinguim. Não, obrigado. Foi incrível. Obrigado por ter me chamado, meu gente. Foi o único que eu comprei... É que o do Pinguim é lagado, né? Esse cara tem que arrumar o lag, né, mano. É, o problema. Meu action travou aqui já, viu? Meu action travou. Pô, meu freps tá vermelho aqui, não sei o que aconteceu, não. Mano, o meu de Xtreme aqui, mano… Deck Story era bom, mano. O cara foi diretamente do Xtreme agora, o cara tá gravando no freps. Onde canta a onda, eles… Deck Story era o upgrade do freps, né. Vamos, vamos pra casa. Ó, a minha capture travou aqui, mano, minha capture. Ó, a minha filmadora que tava filmando a tela do meu monitor parou de filmar. Maldino, tô cheio de negocinho. Ai, mano… Gente, beijinhos, valeu. Boa noite. Gente, beijo, tchau, falou. Maravilhoso, falou. Beijo, tchau, falou, falou. Chat, estamos bem demais, não é verdade? Começando a semana bem…